E aí, seus malacabado bão? Tá bão, 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 sabe por que tá bão? Mas antes de eu falar sabe por que tá bão, já deixa logo o joinha, deixa aí, pô, gostará pra você aí, já deixa logo o joinha, taca o dedo no like E se você gosta desse canal, que é o pior canal do YouTube, vai lá, ó, apoia.se barra Chico Sepulveda, me apoia, fi, tá bom, fia? Apoia esse canal aqui pra eu poder continuar fazendo essas groselhas aqui Ó, galera, anteontem eu tava falando com o pessoal da Shine Ray do Brasil Aí eles falam, ô seu malacabado, pô bicho, você tá passando aí as notícias aí com os dados errados A gente tem os dados certos, aí me mandaram aqui nos apps Disseram, ô Chicão, faz um vídeo aí mostrando os dados corretos Porque se você botou chupa brosta, agora que a brosta vai chupar mais ainda essa manga Presta atenção você aí, ó Que ficou, ah, 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 porque essa moto ela só tem, ah, 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 só tem 14 cavalos, ô fi Lascou-se, enfim, quer dizer, lascou-se pro povo da brosta, né? Porque, ó, a Shine Ray SHI Galera, a ficha técnica eu vou mostrar aqui agora pra vocês Ó, o negócio aí pegou mal e ficou feio pra brosta, viu? Presta atenção, ficha técnica da SHI que vocês tão vendo aí, ó A SHI, câmera de mim, câmera de mim, câmera de mim Ó, a SHI, ó, SHI da Shine Ray, 175 Muita gente aí, piloto de teclado, falando Ah, porque essa moto, ah, quero ver, ah, não vai chegar nessa velocidade Primeira coisa que eu quero falar pra vocês Quem é que é piloto aqui, hein? Pra andar na cidade, ah, batendo, dando pau em Rayabusa, hein? Vocês são pilotos aí pra ficar dando pau na Rayabusa, na cidade? Galera, isso aqui é uma moto pra uso urbano É uma moto pra cidade, é uma moto pra trabalhar É uma moto pra você se locomover na cidade Então a moto dentro da cidade A velocidade aí de 100 km por hora é mais do que o suficiente Mas calma que eu vou mostrar pra vocês que ela passa dos 100 Muita gente ficou, ah, 105 km por hora só A brosta dá pau nela Gente, isso aqui não é competição pra ver com a moto que dá pau na outra na cidade, não No meio urbano, a velocidade máxima é de 80 km por hora, não havia expressa Então, não é nem relativizar, isso aqui é uma coisa meio óbvia A moto dessa, ela tem uma proposta de economia Pra você poder trabalhar com custo-benefício, tá bom? Essa é a proposta da SHI Mas tudo bem, vou mostrar aqui pra vocês a ficha técnica E eu quero mandar um beijo pro pessoal da ShineRay do Brasil Que me mandou, né, essa ficha técnica Pedindo pra eu fazer essa errata aqui Mas olha só a surpresa que eu tive Ah não, essa aqui é a brosta, calma Já já, hein Segura aí brosta Olha só, ficha técnica oficial, tá Da ShineRay do Brasil Da SHI 175 Olha só, um cilindro refrigerado AA Quatro tempos Deixa eu ir logo pulando essas coisas Mais de taxa de compressão Blá, blá, blá Velocidade máxima Aproximadamente 112 km por hora Deixa eu ver se eu consigo ampliar aqui Consigo, tá aqui 112 km por hora No painel a gente viu Deixa eu colocar aqui o painel No painel a gente viu que Ó a brosta, calma a brosta Ela colocava 140 km por hora, né No painel, isso aí é só em drag race Na hora de dar pau na Rayabusa Você não precisa usar esse 140 na cidade É uma moto urbana Mas eles estão prometendo aí 112 km por hora Veja que a faixa vermelha vai pro 120 Isso aqui você já chega na faixa vermelha do motor Então o 112 você vai tá aqui ainda nessa faixa Eu acredito que ela chegue a 110 tranquilamente Né, vocês percebem que 110 Ela ainda tá na faixa normal 120 ela vai pra faixa vermelha Então galera, uma moto urbana Pra você ter economia Uma moto pra trabalho Tá mais que o suficiente Tá bom? Vamos voltar pra cá Voltando aqui pra ficha técnica Potência máxima Presta atenção galera E aqui Tá mostrando kilowatts Mas vamos converter Quando você faz a conversão pra cavalos 16 cavalos galera A 7500 RPM A gente tinha falado antes 14 Não galera Não galera 16 cavalos A 7500 RPM Torque máximo De 1,5 kgfm 1,5 kgfm Muito legal E aqui a gente tá chegando próximo A moto de 190 cilindrados Que hoje tá no mercado Né Com 16 cavalos Ou seja Muito boa notícia Muito obrigado Pessoal da Shine Ray Shine Ray do Brasil Por ter me mandado Essa ficha técnica Então a ficha técnica Oficial Da Shinerei do Brasil E só com boa notícia Então vamos continuar aqui Só dando um salto Pra pneu dianteiro De 19 polegadas 100 barra 90 Pneu traseiro De 17 polegadas 110 barra 90 Isso aqui também Entrega Eficiência energética O pneu não precisa ser largo Absurdamente largo Pra uma moto Que tem o foco de economia Pra uso urbano Tá gente E aí vamos aqui pra Máximo peso Máximo permitido De 150 quilos É a carga máxima Repito É uma moto Pra uso urbano Uma moto pra trabalho Uma moto pra deslocamento Dá pra rodar com garupa E aí eu vou falar Mais ou menos O seguinte gente Coloca aí 20 quilos De margem de segurança Então eu acredito Que ela entre Na média Das motocicletas Hoje de 150 Até 250 cilindradas Que fica aí No peso De 169 170 quilos Eu vou colocar Mais 20 quilos De margem de segurança Que geralmente O pessoal de engenharia Faz isso Pra mais Então ela vai Entrar aí Nessa mesma faixa Das motos Convencionais Aqui no mercado brasileiro Então a Shinerai Ela tá sendo Tá afirmando Aqui 150 quilos Mas Gente Dá pra colocar aí Pelo menos aí Mais uns 20 quilos Com margem de segurança Obviamente Não é pra exagerar Isso a todo momento Então se você Vai se deslocar Com garupa Até 150 quilos E aí pense Numa margem de segurança Essa não é Uma moto rodoviária Não é uma moto Pra viagem Repito É uma moto Pra uso urbano Pra trabalho Capacidade de combustível 15 litros Muito bom Eu já tinha falado Isso Anteriormente É a moto Que tem maior capacidade De tanque Das que foram Das que estão sendo vendidas Hoje no mercado Nessa categoria Peso seco Olha Muito importante Porque a gente Não sabia lá No outro No outro vídeo Que eu Apresentei pra vocês Eu não tinha certeza Se era Peso seco Se era peso bruto Então tá aqui O peso seco De 145 quilos E aí Ela vai ficar pesadinha Tá galera Porque aí você vai adicionar Mais 15 15 quilos aí E vamos colocar Mais Mais o peso Do 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 fluido De óleo No caso Então ela vai ficar aí Um pouco pesada Mas Temos aí 16 cavalos Pra empurrar Essa moto 1,5 quilos 1,5 quilo De torque Pra empurrar Essa moto Então tá legal Gente Tá bem legal Vamos lá Olhar a brosta Vamos olhar a brosta Já viram aqui Que são 145 quilos O peso Peso seco 15 litros De combustível 16 Cavalos Com 1,5 quilo De torque Vamos pra brosta Vai brosta Aparece aí brosta Vai Vamos pra brosta Olha a brosta Aqui ó Lembrando Também tem freio CBS A SHI Juntamente com a brosta Freio a disco Na traseira E na dianteira A brosta tem A SHI tem também Por que que eu tô mostrando A brosta Porque a brosta É a moto mais vendida Da categoria E vocês falaram muito Da brosta No vídeo anterior E tá aqui Vamos colocar então Potência máxima De 14,5 cavalos A 8.500 RPM E o torque máximo De 1,4 1,46 quilos Então A SHI Tem um torque maior 1,5 quilo Enquanto a brosta 160 Tem 1,4 quilos E também a SHI Ela tem maior potência A SHI com 16 cavalos Enquanto a brosta 160 14,5 cavalos Lembrando Gasolina Porque a SHI Também é gasolina Tá certo E vamos ver Vamos ver a capacidade aqui 12 litros A brosta 1 litro 1,2 De óleo No motor E o peso dela Peso seco 122 quilos Bem mais leve E aí a relação Peso potência Da brosta É melhor Mas Tem menos cavalaria Pelo menos Menos dois cavalinhos E isso faz diferença Quando a gente fala De moto De menor cilindrada E aí Deixa eu mostrar Mais algumas fotos Aqui Da SHI Já mostrei aqui O painel Tá Já expliquei também Faixa vermelha Então acredito Que ela chegue aí Aos 110 Tranquilamente Tá Sem esgoelar muito Mas É mais do que o suficiente Pra uso urbano Não precisa mais do que isso É uma moto urbana Deixa eu colocar aqui Mais uma imagem Tá aqui E Tá aí A SHI 175 Da Shine Ray Do Brasil E eu quero agradecer A todo mundo Da Shinerai Do Brasil Um beijo A todos vocês Em breve Essa moto Estará aqui No canal Já conversei com eles Eles foram Muito gentis Comigo Por isso que eu agradeço A gentileza Da Shinerai Do Brasil E já Já Pedi pra eles Essa moto Aqui pro canal Vocês vão Eu vou Tá Telepão no carrinho Marco Vamos testar Essa moto Vocês pediram Também lá no vídeo Então é isso Em breve SHI aqui no canal Vamos testar Eu quero testar No uso urbano Vou fazer teste De autonomia Vou testar Carga Vocês sabem Que eu sou um cara pesado Peso 110 quilos Então vamos ver Se essa moto Ela vai Vai se dar bem Com um cara pesado Como eu A relação Peso potência Fazer todos os testes Possíveis na cidade E mostrar pra vocês Que é uma moto Que vai ter Um excelente Custo benefício Pra você Que busca Trabalhar Ou se deslocar Muitos de vocês Falaram Pô tio Chico Será que ela vai ter Qualidade Eu quero ver você testando Vocês sabem Que aqui no canal Eu não vou deixar Não vou passar pano Eu vou mostrar Então pelo que E aí O que o pessoal Da Shinerai me disse Que sim Essa moto Vai ter qualidade Outra coisa Preço O pessoal Da Shinerai Me falou Shine Ray Me garantiu É que eles vão Brigar por preço E eles querem Manter um preço Padrão Entre os concessionários Eles vão ficar De olho Nos concessionários Que passarem Colocarem um preço Absurdo Eles estão de olho Exatamente porque Eles querem Briga Briga por preço Entregar essa moto Num preço Justo Para fazer essa moto Aí Ser muito vendida No mercado brasileiro Então eu fiquei muito satisfeito Do que eu ouvi Do pessoal Da Shinerai E a SHI-175 Vem para brigar Não só pela ficha técnica Pelo design diferenciado Pelo fato também De ser toda LED E com preço Então vocês Vocês que querem ver Aqui no canal Coloca aí nos comentários Coloca nos comentários O que vocês querem saber Mais dessa moto A Shine Ray Do Brasil Eles prometem Essas motos No carrinho No carrinho Um beijo Um beijo para vocês Tudo aí Deixa os comentários Quero saber o que você pensa O que você espera Dessa moto Você está esperando o que Eu sei que tem um monte de gente Que tem críticas A Shine Ray Eu não tiro a razão De vocês não Mas o que eu conversei Com eles É que eles estão Realmente Se reestruturando E querem mostrar Para vocês Qualidade Preço Competitivo Por isso que Aqui no canal A gente vai testar Um monte de moto Da Shine Ray Inclusive a SHI E essa aqui É uma singela homenagem E agradecimento A todos os apoiadores E membros Deste que é o pior Canal do YouTube Pessoal Muito obrigado O nome de todo mundo Está aparecendo aqui agora E vai aparecer no final De todos os vídeos Deste canal aqui E se você gosta do conteúdo Quiser se tornar um membro Ou apoiador Mas principalmente um apoiador Vai lá no Apoia.se Barra Chico Sepúlveda E se você quiser se tornar um membro Toca aqui nesse botão embaixo Seja membro Muito obrigado